Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas mais uma vez. Vou direto ao ponto. Esse vídeo é para você entender, baseado nessas perguntas que nós recebemos, quando é necessário fazer uma biópsia de próstata. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente o seu médico indicou uma biópsia ou você conhece alguém que vai passar por uma biópsia e a minha intenção aqui é fazer com que você entenda um pouco melhor como nós, urologistas, identificamos quem são os homens que de fato precisam fazer uma biópsia. Vou falar um pouco sobre preparo, recuperação e o que esperar depois da sua biópsia de próstata. Então vou responder diretamente a pergunta do seu vídeo. Nós, urologistas, pedimos uma biópsia para um paciente toda vez que nós achamos que ele tem um risco alto de ter câncer de próstata. Acontece que quando o PSA aumenta, não significa necessariamente que você tem câncer de próstata. Existem várias causas que podem aumentar o PSA. A principal delas é a próstata aumentada, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é um fenômeno natural que acontece com todos nós homens a partir dos 40 anos de idade. Por que isso? A testosterona exerce um efeito de crescimento na próstata. E com o passar do tempo, esse volume vai aumentando, o homem vai tendo dificuldade para urinar e o PSA também vai subindo. Outras causas que podem aumentar o PSA. Infecção urinária, dificuldade para urinar, o jato fraco, ejaculação, andar de bicicleta, prostatite e o câncer de próstata. Então percebam que o simples fato de você ter um PSA alterado não é o sinal mais importante que vai dizer para o seu médico pedir uma biópsia de próstata. Nós, quando olhamos para um homem com o PSA alterado, tentamos identificar se na história dele tem algo que sugira uma causa benigna. Quando nós ainda ficamos preocupados de que esse homem possa ter um câncer de próstata, por exemplo, ele tem mais de 65 anos, ele é um homem de raça negra que tem mais fator de risco, ele teve um pai e um irmão que manifestaram câncer de próstata, a gente fez um exame de toque retal, ele tem um nódulo na próstata, o PSA dele total sobe, mas o PSA livre não acompanha, ou seja, a proporção entre o PSA livre dividido pelo PSA total vai caindo de 20%, 15%, 13%, 10%, 9% e quanto menor essa proporção, maior é o risco. Por que isso? Porque o câncer, ele produz muito o PSA total, mas ele não produz o PSA livre, então o PSA total sobe, mas o livre não acompanha. E as doenças benignas, o PSA sobe, total sobe e o livre também sobe. Então isso é um sinal para o médico de que pode estar acontecendo alguma coisa errada na sua próstata. Um outro ponto muito importante é a avaliação da ressonância magnética da próstata. No passado, bastava o homem chegar no consultório com o PSA acima de 4, ele já ganhava uma biópsia. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Então a gente tenta selecionar quem são os homens que de fato precisam passar por uma biópsia. Como? Fazendo tudo o que eu já falei para vocês e mais a ressonância magnética. Na ressonância, nós vamos procurar nódulos que o toque não detectou. E toda vez que nós achamos um nódulo pela ressonância, nós aplicamos uma escala de probabilidade daquele nódulo ser maligno, ser câncer. E essa escala é conhecida como escala de Pihads, que ela vai de 1 a 5. Toda vez que a escala dá 1 ou 2, nós dizemos que está tudo bem, não precisa fazer nada, só acompanhar. Toda vez que a escala dá 4 ou 5, alta probabilidade de ter câncer. Esse homem vai para a biópsia. E quando a escala vem no meio, 3, a gente individualiza de acordo com os fatores de risco que eu acabei de citar para vocês. Então essa é uma visão geral. Biópsia de próstata é feita toda vez que o seu médico acha que o seu risco de ter câncer de próstata é mais alto. Ok? Então eu vou responder aqui umas 7 a 8 perguntas. O que não pode fazer depois de uma biópsia de próstata? Bom, o que a gente não recomenda por 48 horas. Corrida, bicicleta, academia, relação sexual, tudo que envolva esforço. Mas o que a gente recomenda? Beber bastante água, manter um repouso e seguir todas as orientações do seu médico. Tomar os antibióticos, tomar o antifamatório e ingerir bastante líquido. Não esqueça, se você sentir algum sintoma do tipo febre, calafrio, mal-estar, mantenha o seu médico sempre informado sobre os seus sintomas. O maior risco de uma biópsia é a prostatite, que acontece em 0,5% dos casos. Prostatite grave, ter que internar, tomar antibiótico na veia. Ok? E as complicações mais frequentes de uma biópsia são sangramento na urina em 10 a 15% e infecções urinárias da ordem de 10% dos pacientes. Próxima pergunta. Qual preparo para uma biópsia de próstata? Bom, primeiro você vai ter que ir de jejum. A biópsia pode ser feita com anestesia local, mas para o seu conforto nós fazemos a biópsia com uma sedação leve. Então você vai dormir, como se fosse fazer uma endoscopia. Depois que dormir, o médico vai introduzir um equipamento via retal pelo ânus e vai fazer a anestesia da região da próstata. É muito importante que você, antes de chegar na clínica ou no hospital, faça as suas necessidades em casa. Pode usar um supositório, pode usar um flite, que é uma substância líquida, e você chegue com a ampola retal com reto vazio, porque isso pode dificultar a realização do exame. Terceira pergunta. Quando a biópsia dá positivo para câncer, o que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar numa biópsia que deu positivo para câncer, é entender qual a agressividade. E para a agressividade, nós usamos uma escala que chama de glisson. Você vai ver na sua biópsia, a escala de glisson, que vai de 2 até 10. 8, 9, 10, alta agressividade. De 2 a 6, baixa agressividade. Glisson 7, agressividade intermediária. Essa informação é muito importante para o seu médico, porque tem pacientes que recebem o diagnóstico de câncer e a doença demora 15, 20 anos para crescer. Baixa agressividade. Para esses homens, a vigilância ativa, sem tratamento, sem cirurgia, sem radioterapia, pode ser a melhor opção. Já para aqueles que têm a doença de risco intermediário ou alto risco, precisam passar por algum tratamento. Salvo se as suas condições de saúde não permitirem passar por nenhum tipo de tratamento. Isso pode acontecer também. Depois do resultado da biópsia, o seu médico vai fazer uma avaliação da extensão da doença. Ele já tem essa informação antes da ressonância, mas ele vai pedir para você uma cintilografia ou, em alguns casos, um PET scan, para saber se houve a ruptura da cápsula da próstata e essas células do câncer foram para outros órgãos. Isso é muito importante para escolher qual o melhor tratamento no seu caso. Ok? Qual é o valor de uma biópsia de próstata? Olha, uma biópsia de próstata geralmente é coberta pelas operadoras de saúde. A maioria das vezes você não vai ter custo. Mas aqui em São Paulo, esse custo de uma biópsia de próstata inteiramente particular vai gerar em torno de R$3.500 a R$5.500. É em torno de R$1.000 é o custo de uma biópsia de próstata. Está claro que esses custos são aproximados. Quais os cuidados após uma biópsia de próstata? Eu já falei para vocês, mas principalmente manter o repouso e tomar bastante líquido e avisar o seu médico toda vez que você tiver algum sintoma do tipo febre, dor intensa para urinar, calafrios, mal-estar ou perda de apetite. Quantos dias de repouso depois de uma biópsia de próstata? 48 horas. Mas pode ser necessário que você fique um pouco mais se a sua biópsia foi complicada. Em alguns casos a gente pede um retorno de até 7 dias pós-biópsia. Mas isso acontece em menos de 5% dos casos. Quanto tempo demora para sair o resultado de uma biópsia de próstata? Bom, aqui no hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu opero a maioria dos meus pacientes, o tempo de resultado da biópsia varia de 5 a 7 dias. Mas isso pode ser muito variável. Tem hospitais e clínicas que a demanda é muito grande por esse tipo de exame. E pode demorar até 30 dias o resultado. Mas em geral, 5 a 7 dias é o tempo médio que dura o resultado de uma biópsia de próstata, para sair o resultado. O que pode causar o câncer de próstata? Eu falo que o câncer de próstata é o dominal número 57. Ou seja, tem que acontecer 56 eventos antes de uma célula do câncer surgir no seu organismo. Então aí entra predisposição genética, idade, alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, exposição a ambientes carcinogênicos, que são pessoas que trabalham com derivados de petróleo, com longa exposição, que tem exposição a derivados químicos, sono de má qualidade. Então tudo isso vai se somando, mais a sua carga genética, o seu risco genético, até que de fato uma célula doente surge e aquilo ali desencadeia o câncer de próstata. Então não existe um fator de risco que vai causar o câncer de próstata. É uma doença multifatorial. Qual o último estágio do câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata tem cinco estágios. Estágio 1, quando está só localizado na próstata. Estágio 2, rompeu a cápsula. Estágio 3, foi para os gânglios que ficam ao redor. Estágio 4, foi para o osso. E estágio 5, circulou no corpo inteiro. Penúltima pergunta. Qual a faixa de risco para os homens que apresentam câncer de próstata? A partir dos 60 e 65 anos é o pico. Mas nós começamos a fazer o rastreamento a partir dos 45 anos, se o homem não tem fator de risco. Mas para aqueles que são negros, têm um pai ou irmão com câncer de próstata, esses aí devem começar o rastreamento aos 40 anos de idade, com exame de PSA e o exame de toque retal. E a última pergunta. Se quem faz biópsia de próstata pode dirigir? A resposta é sim. Depois de 48 horas, você pode dirigir, desde que a sua biópsia tenha sido totalmente sem intercorrências. Bom, eu fico por aqui. Tentei cobrir bastante coisa, dúvidas frequentes. Ainda tenho uma lista aqui com muito mais, com outras perguntas que vocês nos enviaram aí nas últimas semanas. Vai estar sendo um grande prazer poder abrir aqui a câmera, o microfone, e responder isso de forma bem objetiva, para que você chegue na sua consulta mais informado, para que você tome uma decisão mais acertada a respeito do seu tratamento. Eu acredito verdadeiramente que pessoas bem informadas fazem decisões melhores, mais acertadas, participam do seu tratamento e invariavelmente vão obter melhores resultados. Então é muito importante que você entenda por todo esse processo, como é que é a biópsia, a etapa do diagnóstico, a estratégia de tratamento. Procure aqui no nosso canal. Nós temos uma infinidade de vídeos aí falando sobre preparo, recuperação, explicando quais são os tipos de biópsia. Então tem um material muito rico. Se essa informação for útil para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, nos ajude a levar essa informação de qualidade ao maior número de pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, da minha equipe, nós atuamos aqui em São Paulo, capital, e o nosso site é o www.clinicaurodeurologia.com.br www.clinicauroonco.com.br Nos vemos e até a próxima! E aí Obrigado.